Avisar Tá ok, estou não te ouvindo Podemos começar? Podemos Bom, deixa eu levantar aqui Não, mas eu posso falar aqui, não tem problema Bom, boa tarde a todos Vamos para mais uma palestra técnica do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre Falando sobre software como serviço Eu queria mais uma vez convidar vocês, convidar todo mundo que está assistindo A acompanhar as atividades que o Comitê Técnico de Implementação de Software Livre realiza Através do site www.softelivre.gov.br E através da nossa rede, da rede social Que a gente usa o Diáspora Então, entrar lá no Diáspora vai encontrar o CISL também No Diáspora Brasil Diáspora BR Nós temos um conjunto grande de palestras gravadas aí Diferentes palestras sobre diferentes assuntos Está em todos esses vídeos disponíveis no nosso site Então, quem quiser consultar aí outras palestras que já passaram Está tudo disponível lá E dentro dessa ação que o CISL faz De formação e de colocar um serviço de apoio A adoção de Software Livre dentro do Governo Federal Além disso, nós também temos uma lista de discussão Essa lista de discussão chama CISL e Comunidade E ela é hospedada dentro do servidor de listas da Associação Software Livre Então, listas.softelivre.org Quem quiser pode se inscrever nessa lista CISL e Comunidade Eu queria, antes de passar a palavra para Porto Alegre Que vai apresentar a palestra E o Alberto vai fazer a apresentação do Lucas Que quero agradecer ele pelo esforço Pelo interesse de realizar essa palestra técnica De propor isso Mas eu queria puxar um pouquinho uma discussão Que eu acho fundamental que a gente faça Porque teve uma discussão dentro da lista do PSL Brasil Do Projeto Software Livre Brasil Sobre o que tem a ver esse tipo de palestras Dentro do software livre E eu vi alguns comentários dizendo que Software como serviço é um grande problema Na verdade, quando a gente trata de nuvem Quando a gente trata de mobilidade Quando a gente trata de software como serviço Tudo isso é uma mudança Foi uma mudança dentro do mercado de software Ao mesmo tempo que foi uma evolução Trouxe novos problemas Muitos novos problemas E esse problema de distanciar o software do usuário De distanciar o software da empresa Trouxe como consequência Um risco à liberdade Um risco à utilização de software livre muito maior E o que cabe para a gente É não virar as costas para o futuro Não virar as costas para as novas tecnologias Ou para uma nova maneira de trabalhar Mas sim encarar de frente Assumir coisas Por exemplo, o Serpro tem adotado Para o seu principal produto Que a gente trabalha com o software livre Que é o Expresso A Fero GPL Versão 3 Que é uma licença ótima para esse tipo de ambiente Então é a gente saber encarar Saber achar a solução E buscar Sem olhar para trás Sem querer voltar para o passado Mas caminhar para a frente No sentido de avançar na adoção de software livre Avançar Colocar isso de maneira transparente para os usuários De que maneira a gente está trabalhando de software livre Mas sem olhar para o passado Sem querer voltar Para uma realidade Que a gente Digamos assim A própria técnica Vai acabar superando Então o convite Dessa discussão que foi feita Dentro do PSL Brasil Que eu acho importante Eu acho relevante A gente tem que fazer essa discussão mesmo Porque Concordo que a computação em nuvem E o software como serviço Distancia o software do usuário E isso é um perigo Isso é uma preocupação Mas a gente tem que saber como encarar isso E sim Esse modelo De prestar software De colocar o software E prestação de serviço Como uma prestação de serviço Desde que ele seja livre Eu acho que é um grande Tem um grande potencial De viabilização De modelos de negócio Com software livre Que podem reforçar ainda mais O desenvolvimento de software Reforçar ainda mais As empresas que realmente Invertem e acreditam No software livre Então não vamos Desqualificar completamente Esse tipo de plataforma Simplesmente pelos problemas Que elas trazem Mas nós temos que encarar os problemas E ver as vantagens também Então eu vou passar a palavra Para Porto Alegre O Alberto vai fazer a apresentação Agradeço aí Todo mundo que está assistindo E agradeço aí O Lucas mais uma vez Por se disponibilizar E dar a palestra Alberto Contigo Obrigado David Vou apresentar Aqui a palestra Do comitê de implementação Comitê técnico de implementação Do software livre O CISN Nesse momento A gente vai apresentar A palestra Software como serviço O SASN Ela vai ser ministrada Pelo nosso Colega aqui de trabalho Da regional Do SERP de Porto Alegre O analista Lucas Alberto Souza Santos Falou um pouco Sobre o Currículo do Lucas Ele lidera a equipe De desenvolvimento De soluções De código aberto Para o projeto Cidades Digitais Do SERP E esse projeto Tem essa solução Software como serviço Nessa linha É membro da associação SoftwareLivre.org Onde coordena o grupo De trabalho em cultura Do Fórum Internacional De SoftwareLivre Do FISN A gente pede a gentileza Primeiramente Eu quero agradecer A presença de todos Boa tarde De gentileza Que no momento Das perguntas Aguardarem O microfone Porque as pessoas Estão assistindo Pelo assiste Poderiam escutarem A pergunta Não só do auditório Mas também via O assiste do SERP O vídeo Vídeo stream As perguntas Também podem ser Enviadas pelas Redes sociais diaspora.br.com.br Barra o Barra Sisley Gov.br Tudo junto Ou no twitter Arroba Sisley Gov.br Também pelo facebook Barra Sisley Gov.br Ou pelo e-mail Sisley Arroba Serpo .gov.br Agradecemos a presença De todos E daremos agora Início A apresentação Da palestra Software Como serviço De Lucas Alder Desculpe Só esqueci De Queria fazer Mais uma Intervenção Acabei falando E esqueci Hoje faleceu Uma pessoa Que foi muito importante No movimento Software Livre Do Brasil Que foi o Lages Ronaldo Lages Ele faleceu Em Florianópolis Está ocorrendo O velório dele Agora À tarde Então eu queria Aproveitar Prestar uma homenagem Nossa Do Comitê Técnico De Implementação Ao Lages Que coordenou Durante algum tempo O temário Do Fórum Internacional De Software Livre E teve uma atuação Bem destacada Lá nos primórdios Do software livre No começo Da implantação Do software livre Lá na Procergs Há muitos anos Atrás Então Dedicar a ele Esse Todo o nosso carinho E todo O sentimento Nosso Por ele Pela família Desculpe A interrupção Alberto Contigo Dave Recebi essa notícia Agora E estou chocado Ainda Então Lages Dá para você Essa apresentação Vamos lá Software como serviço Então Esse é um tema Da vez No mercado Durante Já tem um tempinho Já Que as empresas Estão usando bastante Esse modelo de desenvolvimento E agora Eu vou mostrar Em detalhes Um pouco Da teoria Por trás Do software como serviço Eu vou falar um pouco Mais de conceitos Do que de ferramentas Quase nada de ferramenta Eu vou falar Mais de conceitos mesmo Tentar abordar Como é que Uma empresa Como o Serpro Pode se embrenhar Nesse mundo Do software como serviço Tentou Algumas particularidades O que é o software como serviço O famoso SaaS Ele é um paradigma De substituição De aplicação De fornecimento De recursos computacionais Que derivado Da computação Em nuvem O conceito O conceito de você ter A computação O processo computacional Como um serviço utilitário Na mesma linha Como se fosse Um uso De uma rede elétrica Um sistema de telefonia Em que você paga Aquilo que você usar Esse modelo Tem uma origem Tem uma origem lá Na computação Em grade A grid computing Que também é um modelo De computação Que teve em voga Durante muito tempo Em 2000 Depois de 2000 Até Acho que o fim da década Da década passada Foi que foi o grande Alvo da computação Grid O grid computing Porque ela Era muito utilizada Em grupos de pesquisa Somente grupos de pesquisa Que usavam Muitos volumes de dados E precisavam Distribuir Esse volume de dados Em centros de computação Pelo mundo afora Esses lugares Processavam E depois Integravam resultados Num centro Centralizado Nossa Centralizado é resultante Tudo bem Andava de volta Para o servidor central Onde processava aquilo E voltava de novo Para as pontas Para processamento Isso foi muito utilizado Pelo pessoal de física De altas energias O pessoal do CERN Lá Que tem essa dor de partículas Aquelas colisões De prótons E átomos Lá Gera muitos dados E eles tinham Muitos terabytes De dados Para processar E usavam Essa tecnologia Chamada Grid computing Que aí Nasceu Alguns derivados Escalinadores De aplicação O que mais Modelos de transmissão Software Para transmitir Grandes volumes De dados De um ponto A outro Para um grande tipo De rede Então a partir Dessas pesquisas Científicas Surgiu Praticamente A computação Em nuvem Vem dessa origem Da grid computing E a partir daí Dessas pesquisas O mercado Viu Uma oportunidade De levar Essa computação Como serviço Para o cidadão comum Para pequenas empresas Grandes empresas E começaram Esse serviço De computação em nuvem Comerciais Que a gente vê hoje Esse modelo Que você aluga Sua infraestrutura Por um valor Não diria barato Mas justo Você está pagando Somente aquilo Que você usa Quantidade de disco Quantidade de passador Quantidade de Banda de rede Transmitido Que você usou Ali Transmissão de arquivo E você Acaba sendo cobrado Por aqui Uma cobrança justa Muito melhor Do que você Alugar um servidor Deixar ele ocioso Durante boa parte Do tempo Para você ter Uma cobrança Pelo uso É bem mais legal E nesse modelo De software Como serviço Você tem A customização Da aplicação Que ela é Oferecida Como uma Facilidade Para quem está Alugando aquele software É porque ele consegue Deixar o software Um pouco Com a cara Do serviço Onde ele vai ser Utilizado Você Não tem aquele modelo É diferente do modelo Em que você Pede Para uma empresa Desenvolvedura Fazer um software Que é a sua cara Exatamente o jeito Que você quer Você tem esse modelo De software Como serviço Que você aluga o software Mas você consegue Fazer uma Pequena customização Personalização Para alterar Algum comportamento dele Para ficar mais de acordo Com o que você Deseja Quais são as vantagens Desse modelo Primeiramente Que você As empresas Que utilizam Esse modelo Que alugam Software Como serviço Elas não precisam Manter Grandes volumes De recursos Investido Em você manter Um parque de TI Completo Com equipe de desenvolvimento Equipe de produção Tudo isso Então você tem Esse barateamento A TI Que você delega Para uma outra Organização Ter esses custos Por você Você só aluga O serviço Como eu falei Tem a cobrança justa Do volume de dados Amazenado Você também pode ser cobrado Pelo número de usuários Do sistema Que é um outro Parâmetro de cobrança Que é muito utilizado Você compra Uma cota De mil usuários Ou de dez mil usuários Cem usuários Depende do tipo De aplicação Aí vai ter um preço Para cada Cota que você compra Lá de uso Lá do serviço E também O tempo de uso Da aplicação Também é um fator Tem algumas aplicações Que você também É cobrado por tempo Não tanto por CPU Ou memória utilizada Outra vantagem Seria a otimização Dos recursos Internacionais Que você consegue Colocar múltiplos clientes Dentro De uma mesma infra Então você pode Compartilhar recursos Isso otimiza Também Bastante Isso barateia A sua oferta De software Você pode Como falei Atender múltiplos clientes Inclusive em clientes Internacionais Você colocando O parâmetro De internacionalização Com os parâmetros Do software Você consegue Usar A mesma base De software Para atender Um cliente Americano Ou um cliente Europeu Ou um cliente Latino-americano Com o mesmo software E as duas principais Características Que eu vi Na literatura Que caracterizam O mesmo O modelo De software Com serviço São A oferta De aplicações Personalizáveis Se tem uma aplicação Online Que você utiliza Ela e consegue Personalizar ela Para dar uma cara Mais Para o uso Que ela vai ter E também A questão Da automatização Do gerenciamento Das camadas De arquitetura Que seria isso Seria você Automatizar A gestão Da sua Infraestrutura Que mantém Aquele serviço No ar Sem você Automatizar A sua O seu processo De fornecer Aquele software Você não consegue Ganhar escala Você não consegue Escalar Sem você Automatizar Você teria Tanto dor de cabeça Com N clientes Diferentes Que não Valeria a pena Você vender Sem que esteja Em um ambiente Automatizado Então essas são Duas principais Características Que eu levantei Em literatura Sobre o modelo Software como serviço Aqui tem uma pilha Do software como serviço Dentro do contexto De computação em nuvem Que o software como serviço É a camada de cima Da parte de computação Em nuvem É aquela que o usuário Final tem contato As camadas de baixo Seriam Opcionalmente Você teria Essa camada Aqui do meio Que é a camada De plataforma como serviço Chamada de PAS Que seria Voltada para O perfil De desenvolvedores Então nessa camada Aqui Os desenvolvedores Constroem Aplicações Em cima Desse serviço Aqui Aí são Serviços De armazenamento Serviço De arquivo Serviço De log Sabe Serviço De autenticação Auditoria Então da composição Desse serviços De plataforma Você comporia Um sistema De software Como serviço E abaixo Dessa camada Voltada para Desenvolvedores Você tem uma camada Que quem utiliza São os adicionadores De sistema Que é a camada De infraestrutura Como serviço Que foi justamente Onde nasce A computação em nuvem É dessa camada De baixo Quando você tem lá O player A Amazon Lançando o EC2 A Amazon EC2 Elasticloud Que nasce O conceito de nuvem Mesmo elástica Que aí você tem Oferecendo Mácaras virtuais Você configurando Quantos CPUs você quer Quantos de memória Quantos de disco Quantos de banda de rede Né Com a segurança Os dados armazenados E backupados Lá tudo na nuvem Então Esse modelo Nasce aqui A partir daí Você tem O surgimento Da camada De plataforma E em cima dela A camada De software Como serviço E você pode Tudo isso aqui Compor Com serviço Então você pode Compor a plataforma Você pode Compor Agora eu posso dizer Rejeitar O ZAC caiu Eu tenho que aceitar É isso Vamos lá Bem-vindo A conferência Não 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 sei mais Fala alguém aí Se tiver alguma coisa errada Se ele caiu aí Alguém fala Caímos Lucas Aqui em Brasília Na sede Estamos te ouvindo Está tudo certo Então Vou continuar Então Essa facilidade De você compor As camadas Acima A partir das camadas Inferiores É muito interessante Porque aí Você pode ter Uma camada Aqui na parte De infraestrutura Para resolver Storage Outra camada Para você resolver Visualização E orquestração De Máquinas visuais Em cima disso Você tem As outras camadas Até chegar No nível De acesso Ao usuário Lá Que é o que o usuário Está Tendo contato mesmo Um pouco do histórico Rapidamente Aqui Começa tudo Com o Celesforce.com Um site Criou um modelo De negócio Para oferecer Um sistema De CRM Para múltiplos clientes Então eles conseguiram Fazer o sistema Online Que eles conseguiam Colocar clientes Lá E tinha uma Configuração básica Que cada cliente Conseguia ver Apenas seus dados Cada cliente Conseguia ver Apenas seus dados E Foi um modelo De negócio Que deu certo Isso chamou A atenção deles E logo em seguida Eles criaram Um app exchange Que já avançou Um pouco mais Permitindo Que os usuários Usassem A API Da empresa Para personalizar Ainda mais O serviço Quer dizer Eles usavam O serviço básico De CRM E em cima dele Através da API Da empresa Eles conseguiriam Criar novos Novas funcionalidades Digamos Nessa Nessa plataforma Aí Depois Aparece a Amazon Como eu falei Lá Com um modelo O serviço Que se tornou Bastante popular Por ser muito genérica Você tinha Máquinas virtuais Linux Máquinas Windows De várias configurações Diferentes Você tinha Uma simples Contratação Fazia uma conta Para a Amazon Tinha um dashboard Lá Que você conseguiu Trabalar com suas Máquinas De forma facilitada E a última ação Dela Interessante Aqui Para a gente Foi que eles Abriram Em São Paulo Uma fazenda De máquinas Lá Um serviço Lá Você consegue Então contratar Máquina virtual Da Amazon Serviço de farm Dele Sendo que Estava tudo Hospedado em São Paulo Isso é bem interessante Para as empresas brasileiras Organizações brasileiras Você tem o Google Que ficou muito popular A plataforma dele O PAS dele A plataforma como serviço Que é o Google App Engine Que eles forneceram Diversos APIs Você conseguia Desenvolver aplicações Com mais de uma linguagem Para a informação Diferente Na mesma plataforma Isso também conseguiu Alavancar bastante Essa ideia De software como serviço Fazendo o software como serviço Sobre a plataforma Como serviço Do Google E a partir daí Tu colocou Diversos serviços comerciais De todas as camadas Sendo usados Em diferentes segmentos Do mercado Desde você tem O Youtube Que é o software Como serviço De streaming Você tem serviço De Conversão De arquivos Amazenamento de arquivos Dropbox E outros serviços O SERP Mesmo agora Está trabalhando Com o Expresso Que é também Um software como serviço Agora Para falar um pouco Mais de conceitos A literatura Divide O software como serviço Da plataforma Em Três categorias E em quatro Níveis de maturidade As tarefas seriam Single Instance Seriam instâncias Separadas Individuais E que é um modelo Tradicional Em que você tem Cada cliente Aqui eu vou chamar De tenant E esse termo Se repete bastante Daqui para frente Na apresentação Cada tenant Tem Uma instância Única Só dele Não compartilhada E desenvolvida Especialmente Para ele Personalizada Para ele Com a cara Que ele deu Então esse é um modelo Tradicional Que seria Etapa 1 Quem tiver Com o microfone Aberto Poderia fechar Para não dar eco No sistema Mas a gente não está Ouvindo aqui Vamos falar depois Mais detalhes Sobre isso aqui A multi-instância Que você teria Cada cliente Com instância Separada Mas com o mesmo Código Então é Cada cliente Com instância Separada Com o mesmo Código E você teria O multi-tenance Que seria Uma mesma Base de código Com uma instância Só Um serviço De aplicação Atendendo Múltiplos Tenantes E agora Vou falar Do nível De maturidade Que é O nosso interesse Nesta palestra Está aqui No nível De maturidade Que é o conceito De SAS Mesmo Então aqui Tem aqui A instância Simples Estância separada Individual Que é um modelo Tradicional Como eu falei O código É totalmente Personalizado Em que você tem O cérebro de aplicação E o bloco de dados Dentro da instância De uma máquina Do usuário Aqui Aqui você pode ser Tanto uma máquina virtual Como uma máquina física Como é tradicionalmente Feito Antes da popularização Das máquinas virtuais E você tem Para trabalhar Com essa Toda essa Infraestrutura Aqui Gestão manual Das VMs Então se você Quer alterar O código De uma máquina virtual Dessas Ou de uma instância Dessa Tem que logar Lá na máquina Modificar O código Fazer Mxer Banco de dados Tudo manualmente Esse aqui É o modelo Inicial E que não dá nem Para considerar Isso como Um modelo Viável Para a software Como serviço Não tem condições De você Tendo 300 clientes Ou mais Você tem que logar Especialmente Em cada VM Para poder fazer A alteração De código De banco de dados Em cada uma Não tem condições De fazer isso O modelo Multi-instância Que começa Já a ficar Mais interessante Em que você tem As instâncias Separadas De cada cliente Mas Você tem Um Mesmo Ser utilizado Para todos Os clientes Significa Que você Só precisa Modificar O código De essa Modificação Que essa Modificação Vai se Replicar Vai se Manifestar Em todas As instâncias De todos Os clientes E você Tem Ainda Nesse modelo Aqui Multi-instância Um bom Cuidado Separado Para cada Cliente A gestão Manual Ficou um pouco Mais facilitada Porque você Só precisa Alterar o código Em um local Só Mas ainda Assim A parte De persistência Você tem Que fazer De alguma Forma Tratamento Específico Em cada Instância Para mexer Na parte De persistência O modelo Multi-instância Começa A ficar Interessante A partir Do modelo Básico Dele Em que Você Tem Além Do código Compartilhado Também O servidor De banco De dados Ele é Compartilhado E aí Você pode Tratar Isso aqui De duas Formas Ou você Tem Uma máquina Muito Poderosa E consegue Colocar um banco De dados Uma máquina Única E atendendo Todos os seus Clientes Ou você Pode partir Para um modelo De charge Ou de cluster Em que você Tem um Particionamento Do seu Base de dados Em um cluster De máquinas E Tendo Essa gestão Centralizada Então se você Quiser manter Essa dedicação Você vai Na máquina Só Se você Quiser Dar manutenção No seu Camado De persistência Você vai Para o seu Cluster De persistência Ou para a sua Máquina Centralizada Que dá Conta Do recado Esse modelo Que é a parte De gestão As instâncias Ela Ainda é manual Então se você Quiser Criar Quiser Integrar Um cliente Novo No seu Serviço Lá Tem um cliente Novo Contato Novo Você vai Ter que subir Uma VM Integrar Essa VM Dentro do seu Do seu Parque De máquinas Lá Tudo manualmente Esse modelo Ele já É interessante Mas a gestão Ainda é um Poco manual Que também Dá para você Trabalhar Mas dá um Pouco de trabalho E o modelo Ideal mesmo Que seria Um modelo Escalável E que É o que se usa No mercado Hoje Para grande volume De tenants De clientes No seu Serviço É o que você tem Um ambiente só Você não chama Mais instâncias Separadas Você tem um ambiente Único Que é o seu Sorte com serviço E esse ambiente Ele provê Balanceamento De carga Dinâmico Então ele Consegue Trabalhar Com suas Mácaras Ristuais No caso aqui Você tem Uma Uma computação Em nuvem Você tem aqui Um serviço Infraestrutura Como um serviço De infraestrutura Automatizado Que você consegue Subir instâncias Subir VMs Derrubar VMs De acordo com a demanda E ele consegue Atender Cada tenant De forma que Caso Você tenha Um desempenho Prejudicado Para um cliente Uma instância Nova Uma VM Nova Sobe E se soma No serviço Daquele cliente Para que aquele cliente Tenha o seu Nível de serviço De contrato O seu SLA Atendido Então Você tem Uma nutrição Simplificada Gestão de instâncias Automatizada E principalmente A escalabilidade Horizontal Massiva Então Seu serviço De banco de dados Serviço de persistência Ele é Escalável Horizontalmente Então Se você Quiser aumentar Colocar mais Vender mais O seu Serviço Ter mais contratos Incluindo Os clientes Você consegue Fazer isso De forma Bem simplificada Apenas subindo Dizendo lá Sua camada De infraestrutura Que você quer Novas VMs E automaticamente Isso É integrado A sua Digamos Sua plataforma De multitânsito Escalável Esse é o modelo ideal Não tem Muitos players Do mundo Que trabalham Com esse modelo Aqui Ele exige Um grau de maturidade Muito grande Dessa integração Da camada De cima Da aplicação Da camada De software Como serviço Com a camada De infraestrutura Como serviço Você tem que ter Uma automatização E uso fortíssimo De APIs De orquestração De máquinas virtuais Monitoramento avançado Tudo isso Eu vou entrar em detalhes Depois Mas isso aqui Seria o modelo ideal A ser Buscado Para quem quer Trabalhar De forma profissional E escalável Com software Como serviço Então Revisando aqui As vantagens Tem a redução De custos Pelo compartilhamento De hardware Com virtualização Nesse caso Você só usa De hardware Realmente aquilo Que você está Precisando Se o seu Nível de serviço Está atendendo Mesmo em horário De pico A todos os seus clientes Você não precisa Colocar nas VMs Não precisa Ter mais gasto De energia Nem de manutenção Lá Sua plataforma Tudo é feito De gerência automática Você tem Uma aplicação única Em um bloco de dados Integrado Tem simplificação Automatização Tudo o que eu falei Realmente Isso aqui É o melhor dos mundos Tem alguns dilemas Para quem trabalha Com esses SAIS Aí Esses SAIS escaláveis Os SAIS verdadeiros Você construiu Como serviço Massivamente escalável Digamos assim Que tem alguns Alguns objetivos E eles são Um pouco conflitantes O primeiro deles É maximizar O número de usuários Atendidos Então você sempre quer Que sua infraestrutura Dê conta Do máximo De clientes Possível Porque isso aí É mais recursos Que entra Para o seu negócio Você quer também Asegurar Os acordos Unidos de serviço O seu QOS O seu SLA Aquilo que está Em contrato Que você tem Que ter Serviço 98% Do tempo 24% No ano Então se você Falhar Você vai ter Uma multa Então Nenhum Nenhum Há de negócio Vai querer Que você tenha A multa E fique Mal na fita Com o cliente Então Asegurar O nível de serviço É o básico Que uma empresa Série Ela faz E minimizar Com a execução E manutenção Da aplicação Da infraestrutura Então esses São os dilemas Como é que você Garante isso aí Como é que você Consegue maximizar O número de usuários Ao mesmo tempo Asegurar Que você tem A qualidade do seu serviço E ir minimizando A sua mão de obra De gestão E Sem tocar o telefone De madrugada Ninguém quer isso Como é que faz isso Como é que você Calcula os recursos Requeridos Para cada novo Tenante Que entra Você fez um contato novo Entra lá Um cliente novo Lá na sua plataforma E como é que você Calcula Quantas VMs novas Tem que subir lá Para dar conta Do destino novo Sem impactar nos outros Você não pode Claro Impactar nos outros E como é que você Evita Que um cliente Agressivo Prejudique o desempenho Demais Isso é outro problema Grande Isso aí eu acho Que é um problema sério Da infraestrutura Como serviço Porque você não pode dizer O seu cliente Que ele não vai usar 24 horas Por dia O sistema Você colocou O formulário De subir arquivo Lá Ele pode ficar 24 horas Subindo arquivo Tem que entender Na sua plataforma E você tem que Dar conta Disso aí Como é que faz isso Você tem que Atender ele E tem que Atender os outros Esse é um problema Muito grande Difícil A literatura Ela dá Alguns Alguns caminhos Primeiro Trabalhar com Recursos compartilhados De forma Que você tenha Uma visão Completa Da sua infraestrutura Encontrar De alguma forma Um modelo de distribuição Seja o melhor possível E aí você vai ter que Trabalhar Com algumas Métricas Alguns Algoritmos Heurísticos Para esse tipo de coisa Tem que aplicar Técnicas De alocação De instâncias Baseadas em Métricas de negócios Falei agora E automatizar O monitoramento E a gestão Das instâncias Então Automatização E algoritmos Inteligências São O segredo Disso aí Não é à toa Que o Google Está Onde ele está Hoje O parque De máquinas Dele É Tem monitoramento Automatizado E tem A reação Automatizada A partir do momento Que o monitoramento Dá um sinal A reação Ela é automatizada O básico É feito automático O homem Só precisa entrar Caso Alguma coisa Saia do controle Mais grave Mas o básico De incluir Subir novas instâncias Para atender Atender a demanda Isso é feito automatizado Isso evita Telefoneio Mais de madrugada E a parte Desenvolvimento De aplicações Do software Como serviço Então Então Para você fazer Salto como serviço De verdade Você tem que ter Um modelo Multi-instância Pelo menos Um modelo Multi-instância Quer dizer Você tem que ter Pelo menos O seu servidor De aplicação Compartilhado Seria inviável Você vai ter Que deploy De aplicação Em diversas VMs Diferentes Isso é inviável Não tem como Fazer assim Você pode começar A fazer salto como serviço Com o modelo Que o seu servidor De aplicação Ele é compartilhado Já é Um 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 passo Um passo Interessante Claro Você nunca pode Se distanciar Do horizonte Que é realmente Ter uma Efeita Escalável Você tem que fazer Também Recomendar Recomenda-se que utilize Tecnologias que Escalem Né Principalmente Sem ponto único De falha Porque tem muitas Tecnologias aí Que você vê Ah, meu software Escala Meu No SQL Escala Depende do nível De escala Né Nós estamos falando Em escalabilidade Massiva E escalabilidade Massiva Ela é que nem A zoeira Ela não tem limite Né Então ela Ela tem que ir Definidamente E aí você tem que Realmente avaliar Qual é A tecnologia Que você vai usar Principalmente Na sua camada De armazenamento Né Isso aí é o principal Camada de persistência É o É o A cereja do bolo Se você resolve O problema da persistência De um software Como serviço Você está 90% do seu Problema Está resolvido Você tem que Adotar o modelo De isolamento Né Dos seus Tenants Na sua camada De persistência Então você tem Um bloco de dados Que está todo mundo Dentro dele Só que Cada cliente Tem que ver Os seus dados Não pode ver Um dos dados Do outro Se não você Fere aí O seu O seu Nível de serviço Aí E você vai estar Tomando uma multa Seríssima De vazamento De informações Sigilosas Privativas Houve Houve alguns casos Desse De vazamento De informação Em vários serviços De nuvem Isso botou em xeque Esse modelo E você precisa realmente De técnicas novas Sei lá Usar O mais severo Seria usar Quintografia de dados Né Em que você tem Um banco de dados Quintografado Um cabalho Para a existência Quintografada Em que a chave Seja do cliente Né Que um cliente Não tenha a chave Que consiga ler Os dados De outro Esse seria O melhor dos mundos De isolamento De dados Mas é É muito difícil Ter um banco de dados Quintografado Ele é pouco eficiente Então quer dizer Tem que fazer o meio termo Aí que Você consiga atender Sem que você Precisa investir Zilhões Para ter um serviço Seguro Alguns frameworks Como o Grails Né Que seria Uma versão Não diria Java Mas uma versão JVM Aí do Do Ruben Rails Né Ele segue a linha Do Ruben Rails Mais cima da JVM Um projeto bem interessante Que já tem Alguns plugins Com facilidade Se você fazer Isolamento de tenants De autenticação A parte de Conflito a banco Tem algumas coisas Aí já Com os plugins Que facilitam Você fazer isso De forma que você Consiga implementar A aplicação Sem se preocupar muito Em fazer esse isolamento Esse isolamento Aí dos Dos clientes Dos tenants Ficam O framework Que cuida disso Isso é legal E essa vantagem Também Para quem desenvolve Seria Porque Esse modelo De banco de dados Centralizado De você ter Vários clientes De banco de dados Isso é muito bom Para quem trabalha Com o Big Data Né Então A Google E as outras grandes empresas Fazem muito isso Né Eles tem acesso Aos nossos dados Que estão lá Isso entra naquela polêmica Lá Justamente que o Dave Abriu Inicialmente Iniciou a polêmica Já né Saiu um dos Um dos itens Dessa polêmica Que são Nossos dados Na mão De terceiros Né Esses terceiros Estão usando Essas ferramentas De Big Data Analytics Né Fazendo análise De sistema de dados Big Data Para tirar Um plus Né O famoso Plus a mais Que vão ser Modelo de negócio No caso A Google Vende As suas informações Privativas Para terceiros Mas você pode Fazer também Big Data Tudo bem Né Isso o SERP Pode fazer Né Já que a gente Tem dados de governo Nosso Nossas Fazendas De máquinas Aí A gente poderia Estar usando isso aí Para aplicar Algoritmos De análise Em prol Do bem-estar Social Né Não Pode fazer Apenas Um processo Capitalista Que nem fazem As empresas Privadas Multitênios Banco de Dados Isso aí É um dos Detalhes Dessa palestra Que é justamente Abordar esse assunto Por quê? Porque o modelo De banco de dados Relacional Ele não é Adequado Para a realidade De explicações Customizáveis Né Porque Também Quando você tem Múltiplos clientes Dentro de um mesmo Banco de Dados Também E você quer Isolamento Dos dados Isso gera Vários problemas Que o modelo Relacional Ele Digamos que Ele não foi Feito para isso Tem que fazer Uma certa Gambiarra Para caber Nesse modelo Mas Dá para fazer Tem algumas técnicas Que se usa Para fazer Essa separação Dos dados A mais básica Que é a que Todo mundo Que pensa No assunto Vem logo A intuitiva Seria essa aqui Adicionar Uma coluna Coluna de ID Dizendo Para qual cliente Aquele Registro Daquela linha Ele é respectivo Isso aí funciona Só que aí Se você não Começa a desenvolver Uma aplicação Para ser Multitense E se envolveria Que você teria Que criar Em todas as tabelas Do sistema Essa coluna Aqui Para dizer Que aquela Configuração É específica Daquele cliente Só que Você tem um probleminha Nem toda aplicação De software Como serviço Você tem os dados Apenas em banco Em algumas Tem dados Em arquivo Metadada Em arquivo Metadada Em outro lugar Esse será Problema também Outro assunto Você tem também Outra técnica Eu resolvi Essas técnicas Aqui Elas tem Subtécnicas Que são adaptações Para Vou dizer As três básicas Essa primeira Do ID Você tem a tabela Privada Que seria Uma Um modelo Também simples De fazer Extensível O que ela diz? Ela diz que Cada cliente Teria essas próprias tabelas Dois clientes Não compartilhariam Dados Dentro da mesma tabela Cada cliente Estaria Em tabelas Separadas Esse é aquele Modelo básico Também Em que você tem Esquemas Cada cliente Esse é o esquema Cada um no seu quadrado Cada macaco No seu quadrado Eles não se falam As consultas Quando ela chega Na camada De persistência Ela vai dizendo Para qual tabela Vai E você tem lá Uma camada De ajuste De consulta Para fazer O select A inserção Operação SQL Naquelas tabelas Da cifra Daquele cliente Isso é um modelo Também Que é interessante Porque ele é Simples de fazer Só que ele dá Um pouco de trabalho Porque se você tem Que fazer uma Mantenção Que Digamos que você tem Que fazer Você tem que criar Uma tabela nova Aí você vai ter que fazer N tabelas novas Uma tabela Para cada cliente Esse modelo De cima Você só precisaria Criar um Mindy a mais Lá Na tabela De clientes Né Na tabela De clientes Lá Teria um Mindy Lá Novo E automaticamente O sistema Lá Resolveria Só que Cada um desses Você tem também Vantagens e desvantagens A desvantagem Desse de cima Aqui do layout Básico É que você Qualquer erro Que você tiver Você pode ter Um bug Lá no seu código No seu select Lá Você pode ter Um cliente Fazer um select Nas tabelas do outro Seria muito mais comum Um erro desse tipo Do que nesse modelo De tabelas separadas Essa Forma aqui De você Ter essa camada De ajuste De comandos que querem Você precisa colocar Um controle Relativamente inteligente Lá Para dizer Para onde é que vai Essas consultas Esse modelo De tabela universal É o mais Digamos Exótico Porque ele utiliza Uma estrutura genérica Na forma de tabela Em que você tem Uma coluna Que é o cliente A outra coluna Dizendo qual é a tabela E um grande conjunto De colunas Que são De tipos genéricos É como se você Mapeasse Diversas tabelas Dentro de uma só É uma tabela Uma genericona Sabe E aí Só que esse modelo Ele chega Exótico Por exemplo Interessante Por quê? Porque você Você consegue Fazer views Em cima dele Você tem um É como se fosse Um grande banco de dados Essa tabela É um grande tabelão Aí você faz Para aquele cliente tal É essa view Então você consegue Fazer de forma que Alterando essa tabela Grandona Essas views Sejam atualizadas E os dados Sejam sempre Atualizados Essas views Saber as lógicas Baseadas nesse tabelão Grandão aí Outra vantagem Isso aí É que você conseguiria Particionar Particionando esse tabelão Você consegue Distribuir Esse Esses dados Em vários Várias instâncias De banco Digamos assim Em cluster Mas ele Ele pega Por ser O desempenho dele É fraco Já que você tem que fazer A conversão de tipo Porque são tipos genéricos Então é um tabelão Mas ele É citado na literatura Embora na literatura Recomende Que se utilize Esse modelo De tabelas Separadas Que ele é o Menos problemático Digamos assim E também O mais extensível Dá mais flexibilidade De forma que você Pode ter Alguma variação De coluna De Cada cliente Tem suas tabelas Então você pode Dar uma personalização Maior Aqui você tem um exemplo Que seriam as tabelas Privadas Cliente 17 Cliente 42 Cliente 35 E que você tem Esse cliente aqui Seria só Nome Essa tabela De a conta Aqui desse cliente Teria Outros metadados Aqui Hospital Uno de camas Então você tem Essa varia De flexibilidade Aqui Flexibilidade Do modelo De tabelas Privadas E o modelo De tabela Universal Seria aquele Tabelão Lá Que eu tenho Coisa muito louca Mas interessante Também Nos comentários A literatura Reconhece Que você realmente Não tem Um modelo Ideal Você trabalhar Com banco de dados Seja SDBD Relacional ou não Passado como serviço Eles apontam Que no SQL É interessante Para isso aí Vai ter que ser investigado Que no SQL Também tem Vantagens E desvantagens Você tem Algumas propostas Já experimentais De Software Relacional Com suporte nativo A multi-tenancy De forma que A própria camada De banco de dados Consegue resolver Para você Esse isolamento Dos clientes Isso é bem interessante Você não precisa Na parte Desolamento de software Se preocupar com isso Você faz um software Como se fosse Para um cara só Na verdade A camada de assistência Consegue Que você consiga Atender vários Isso é interessante Tem alguns códigos Algumas coisas Já que se dá Para experimentar Sobre isso Mas Eu nunca Não vi citação De uso aqui Em poluição E nada Produção real De um serviço Baseado Em um software SGBD Com suporte nativo A multi-tenancy Não vi citação Aí Recomendo usar A tabela privada Que é mais interessante Que é a flexibilidade E você tem que ter Recomendação Uma tecnologia De persistência Que ela escale Lineamente Com o volume Então A medida que você vai Colocando novos clientes Vai vendendo Mais o seu serviço Você vai ter que fazer Que o desempenho Acompanhe isso Senão Você vai ter Novos clientes E o seu Serviço de persistência Vai afundando E você não vai Conseguir escalar Isso não é O software como serviço Seja limitado Ele é um software como serviço Meia boca O suporte Ah tá Alguns assuntos aqui Tem que comentar Que eu anotei aqui Que são interessantes Para falar Essa Você pode também ter E eu já vi Alguém usando isso Que é você dar Você dar Prioridade Para alguns clientes Alguns tênantes Específicos Você vai Esse cara aqui Vai ter Um atendimento De Tem que estar no ar 98% do tempo Esse outro aqui Tem que estar no ar Obrigatoriamente Durante o horário comercial Mas durante o Fora do horário comercial Ele poderia ter Alguma flexibilidade Com relação A seus parâmetros De nível de serviço Como é que você Trata isso Dentro da sua Infraestrutura De De nuvem Para suportar O seu software Como serviço Como é que você Faz essa Priorização Lá Nas suas marcas virtuais Para atender A prioridade Quem é mais Certificado que outros Se é um problema Em aberto ainda Difícil de solução Na literatura Você vê recomendações De Alguém dos heurísticos Para tratar Esse tipo de coisa Tem que dar atenção Especial A parte de monitoramento Tem que monitorar A aplicação Monitorar as EMs Monitorar o banco de dados Monitorar o tráfico de rede Tudo tem que ser Minimamente monitorado No seu trabalho de serviço E Essa monitoração Tem que ser escalável Ela tem que escalar Junto com 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 A adição De novos tênis Nosso Sobre estrutura Você tem que escalar Para o monitoramento A parte de segurança Tem que dar atenção Especial também E agora Exige Existe a figura Do tênis malicioso O que é o tênis malicioso? É o cara do mal Ele quer te ferrar Então Você tem que tentar Isso aí Você tem que descobrir Que ele quer te ferrar E você tem que desligar ele Né? Como é que faz isso? Tem que avaliar Tem que ter algoritmos aí Que vai Indicar Para os seus gestores Da parte De monitoração Que aquele cara Está saindo da curva Do uso normal Do sistema E está começando A prejudicar A infraestrutura Tem que verificar Que não é apenas O uso intensivo Que é um cara Que quer te ferrar Você tem que ter Uma aplicação Bem projetada Para a multidense Se não Você vai ter Muitos problemas Na parte de infraestrutura Se o telefone Vai tocar Isso vai gerar custo E isso Vai inviabilizar O projeto Então ter foco Na aplicação A aplicação Tem que ser Construída Para a multidense Para fazer Esse software Como serviço Se ela não for Construída Para a multidense Você vai E altera ela Você vai E faz o básico Lá Coloca uma coluna De tênate Em cada tabela E faz lá O seu software Como serviço Lá Acontecer Se não for assim Você não consegue Fazer O seu projeto Decolar Falar um pouco Aqui do nosso Projeto Cidades Digitais Nosso projeto Ele é Uma iniciativa Do governo federal Para fornecer Software como serviço Para municípios De pequeno e médio porte Atualmente A gente tem Na casa das dezenas Que são interessados Nessa 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 plataforma Nossa plataforma Como serviço A gente utiliza 100% Software livre Então aquela polêmica Lá de que Software como serviço Ela Você acaba Atacando Software livre Porque Você tem alguns Players do mercado Que estavam utilizando Software livre Para fornecer Software como serviço Estava Não fornecendo Código Certo De modificações Internas E Nossos soft Que a gente usa São Nosso software inicial Que é o Educar Vamos falar um pouco Mais do seguinte Ele é GPLv3 Ele é Gnuafero Então É um software Que já está Preparado Para esse Senado atual De software Como serviço Essa outra Discussão De que A separação Dos dados Do software Os dados Ficam na nuvem Se isso é prejudicial Ou não Isso é um outro debate Mas o debate Do software livre Nós fazemos aqui Dentro do cerco E a gente usa Lá GPLv3 Nós estamos Atendendo aí Essa preocupação Da comunidade Software livre O nosso software E Educar Para a gente Atender ele Como serviço Ele teve que Primeiro Estar no portal Software público Porque todos Nossos soft Que a gente usa Com a realidade digitais Eles Oblatoriamente Tem que ser Um software livre Prioritariamente Tem que estar No portal Do software público Tem que passar Para uma Rotina De avaliação Interna Da equipe Do movimento Vai ter que Passar nos testes Sofrer alguns De ajustes E a partir daí Ele é internalizado E vira um sistema Que pode ser mantido Pelo cerco Então Essa Essa compilação Esse software A gente dá A cara cerco A ele Então vai ser O I Educar Versão Cerco Só que Versão cerco Significa Versão comunidade Porque nós Não trabalhamos Fora da comunidade A nossa versão Ela está 100% Na comunidade Como está também O software Como serviço Pico do cerco Que é o expresso O expresso Ele está dentro Do cerco E também está Na comunidade Então a gente Está trabalhando Nessa pegada Do expresso Também Trabalhar com Software Em comunidade Inclusive Nosso objetivo É a cada Software novo Que a gente Abarcar Para dentro Do nosso Projeto da Digitais A gente vai Procurar Fomentar Essa comunidade Quem são as pessoas Que usam no Brasil Vamos sentar Para conversar Vamos ver Como é que a gente Tag essas bases de código Então vamos fazer fork Vamos evitar fazer fork Claro Nosso objetivo Não é matar As empresas Que trabalham Comercialmente Para educar A gente quer Trabalhar em conjunto Em parceria Então a gente Quer fazer Uma comunidade Mesmo Em que o roadmap De longo prazo Ele seja Um roadmap Acertado em comunidade Quem puder Desolver o palhaço Vai fazendo ali Certo E vamos chegar Todos juntos Na mesma meta Internamente A gente usa também Um sistema De visualização Nossa nuvem Privada Do Serpro Então o Serpro Tem um sistema De visualização Em nuvem E nos projetos Digitais Ele nasce Com esse objetivo De utilizar Ao máximo Esse serviço De visualização Então a nossa meta É realmente fazer Software como serviço Sobre e faz tudo Como serviço O que indica Que o nosso objetivo De longo prazo É assim Utilizar essa API Da Infraestru Como serviço Para fazer automação Então a nossa meta É fazer Multitenance Avançado Com automação De infraestrutura Nossa meta De longo prazo Não sabemos Ainda como chegar lá Estamos aprendendo ainda Porque Os grandes players Do mundo Estão fazendo isso Eles conseguiram E se eles conseguem Nós sabemos Nós também conseguimos Eles usam Software livre Nós usamos Software livre A gente tem a sorte Que muitos deles Publicam os seus softwares Então você tem lá O nosso Que era em Cassandra MongoDB Você tem vários Serviços em nuvem OpenStack Que nasceram Junto Com a iniciativa Privada Com o pessoal Dos grandes players De software como serviço Do mundo Eles publicaram Esses códigos Nós temos acesso Podemos estudar E trabalhar Com o meio de trabalho Nada impede Só ter tempo E pesquisa Nós queremos fazer Essa Esse debate aí De como é que A gente vai trazer Uma metodologia Tecnologias Para fazer deploy contínuo O que é deploy contínuo É você ter Desde Desenvolvimento Passando pela Parte do teste Até a parte de Publicação Revisão Publicação Desse código Lá Em produção Tudo isso No fluxo contínuo Evitando Evitando ao máximo Gargalo De ter que parar Mexer manualmente No sistema Não Nós queremos um sistema Que seja um deploy contínuo Uma coisa mesmo A integração contínua De verdade Isso aqui A gente está pesquisando Como é que a gente vai Aplicar isso Aqui dentro do século Para esses Progresso digitais Porque Software como serviço Exige deploy contínuo Não tem como fazer Software como serviço Sem deploy contínuo Na visão aqui da equipe Precisamos de um Nós estamos criando também Um modelo Isso aí envolve Um pouco Uma esfera Acima da nossa equipe De desenvolvimento Mas nós estamos Fortemente Trabalhando com o pessoal Da gestão Para fazer também A negociação direta Com a esfera municipal O CERP Não tem Não Não está no histórico Do CERP Trabalhar diretamente Com o município Na parte de software Desenvolvimento Mas nós estamos Querendo Oferecer Esse serviço Para esse município Que se Pequenos e médios Eles são Eles têm uma infraestrutura Muito precária E aproveitando Essa Essa Esse boom aí Das redes de comunicações Municipais Essas cidades Conectadas Smart cities Que estão nascendo No Brasil E tentar falar Com esse pessoal Para que eles Possam Delegar Para o CERP Essa responsabilidade Em manter o sistema No ar E armazenar E armazenar Esses dados Por quê? Porque nós temos A expertise De desenvolvimento Nós temos Nuvem computacional E esse pessoal Ele é muito precário Isso vai ajudar Muito para eles Para eles Na gestão municipal E Também Vai Baratear os custos De uso De software No Brasil Então Falar em Baratear custos De uso De software No Brasil Pelos Entes De governo Os entes Públicos Isso aí É Um valor Inestimável Você tem A máquina Pública Usando O software Com o proprietário Adoidado Sem necessidade Nós podemos Criar um modelo De negócio Dentro da empresa Para falar Com esse pessoal E citar Para discutir Isso envolve Fortemente Esse último item Aqui Que eu acho Que é um É um debate Que a gente tem Que levantar Dentro Aqui do CERPRO Sobre esse projeto Só de como serviço Da empresa Por quê? Porque O padrão Do mercado Hoje É Das empresas Que fazem É vender Um serviço Vender um software Para um município Dizer Olha Eu vou customizar Esse software aqui Do jeito que você quiser E aí Faz aquele contrato Que faz modificação E fica aquele lá Aquele software Que é a cara do município Especificamente Os mínimos detalhes Mas como software Como serviço A gente não consegue Fazer essa personalização No nível Que se utiliza Nos contratos Atualmente A gente tem que ter Um padrão nacional De software Então Qual é o padrão nacional De um software Para gestão Educacional Municipal Nós temos Temos um software Educar Estamos usando Aplicando ele Em vários municípios Esperamos Que esse padrão Nacional Ele emerge Emija Emija Desse processo De experimentação Então Você tem um projeto Pequeno Aí está iniciando Começando com Dezenas de municípios Mas o longo prazo Dele É da escala De milhares Porque nós temos Milhares de municípios De pequenos e médios Postos no Brasil A gente não pode Cair na ilusão De que Trabalhar com Cinquenta municípios É a mesma coisa De trabalhar com Quinhentos Ou com mil Não é O padrão Que nasce Da conversa Com cinquenta É diferente Do padrão Que nasce Da conversa Com quinhentos Por isso Que a gente Vê a demanda Aí Talvez a média E mais longo prazo De uma consultoria Especializada Que é Como é isso aí Que é sentar Sentar com quem Trabalha com aquilo Então Nós estamos falando De software De gestão municipal De educação Quem é que trabalha Com a educação No governo brasileiro É o MEC Precisamos sentar Com o MEC E debater com o MEC MEC Vocês conseguem dizer Qual é esse padrão nacional Primeiramente Existe esse padrão nacional É possível você padronizar Um software De gestão municipal Quer dizer E isso Não só Para a gestão municipal Qualquer outro software Que venha marcar Nesse projeto Como serviço Oferecido pelo CERC Para municípios Ou para estados Ele tem que passar Para o processo De padronização De generalização Para extrair Aquilo que for Aquilo que for Mais utilizado Em cada um Das Dos Tenants De quem for usar Realmente Dos interessados Naquele serviço E para a gente Fazer essa Padronização A gente vai Já está tocando Isso aí Já estamos fazendo Essa ação É a medida E a medida Que novos Novos municípios Começarem a utilizar O software Para restar Digitais A gente vai ter Mais e mais Esse padrão Nacional Nos nossos Softwares Aplicados Aqui Aqui tem Esse slide Está meio Deslocado Que deveria ser Antes Mas O que é interessante Dele É que É essa curva Comparando Performance Desempenho De tecnologias No SQL Que escalam Linearmente Com o volume O volume Cresce A performance Acompanha O desempenho Acompanha E você tem Os modelos Relacionais Tradicionais Você tem Algumas Um tal de New SQL Algumas coisas Surgindo Conseguem fazer O meio termo Que é você Atender Esse modelo Relacional Com O volume Crescendo Massivamente Você tem Uma queda De desempenho Muito Considerável E muito Impactante Então Realmente Exige Aí Um Investimento Em pesquisa De novas Tecnologias Que ser aplicado Para essa área E aqui Tem A principal Referência Utilizada Aqui Esse É um Artigo Que faz Um apanhado Da literatura Sobre o assunto Ele é um Capítulo De um livro Chamado Topics É multimídia Hypermedia E web Que foi dado É resultado De um minicurso Da SBC É um Artigo Muito bom Só Como serviço Tem esses detalhes Que eu falei E muitos outros Mais específicos Citando artigos Aqueles Alguns estatísticos De você fazer A gestão Automatizada Suas instâncias Tem todos eles Lá Referência De literatura Resultados Práticos Bem interessante Nossa equipe Aqui Nós vamos A CODEC Aqui em Porto Alegre Fazendo parte Da SEAGO Que é uma área Do CERCO Que está preocupada Em Dar vazão A esse projeto De governo eletrônico De sociedade Conectada E utilizando Serviços computacionais Para o bem Estado social E Estamos investindo Além Da parte Técnica Também Analisando Todo esse contexto De Salto como serviço Dentro da empresa Junto com o pessoal Do Expresso Né Somos todos SEAGO Eu queria abrir Para dúvidas Perguntas Temos os canais Aí Né A gente vai agradecer A presença De todos No auditório Do CERCO E também O pessoal Que acompanha Pelo vídeo Stream Também O palestrante Lucas E a gente vai abrir Agora para as dúvidas E perguntas Estas foram direcionadas Para a gente Nos meios de Comunicação Aqui nas redes sociais Também Eu queria Eu queria entrar Num debate Voltar aquele debate Que desde abril Porque é um debate Muito interessante Porque Uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa Então Uma coisa É uma nuvem Privada Que tem seus servidores Amazenados Lá Não sei lá De onde E outra coisa É uma nuvem Pública Que tem interesse Público Que está Amazenado Dentro de uma Empresa Pública Está guardando Os dados Do cidadão Sobre A Sobre A lei Do sigilo Né Então Esse debate De que O software Como serviço Ele Cesseia A liberdade De quem está Usando Ele E tal Os dados Não ficam lá Na mão da pessoa A pessoa não tem Controle sobre isso Isso cai um pouco A economia De gastos públicos A vantagem De você ter O dado Centralizado Seguro Que está Protegido Sobre A lei Com Essa É um debate Interessante Mas assim Eu acho que Fica fraco O argumento De no que ele Separa Talvez Seria até Interessante Você fazer Esse armazenamento Centralizado Desses dados Municipais Porque digamos Que Como falei No meio Da palestra Tinha um debate Sobre O uso De BI Em cima Desse Big Data Do software Como serviço Se tivesse pulverizado Em cada Empresinha Lá Ou dentro Do CPD De cada Município Lá Como é que Você teria Uma visão Global Do que está Acontecendo Dentro Dos municípios Nacionais Se esses dados Tivessem pulverizados É um debate Interessante Acho que Fica aí Para 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 CIS e Para o PSL Debater Porque é um pouco Diferente O que a gente faz Do que faz As empresas De nuvem Pública Nós somos Uma nuvem Privada De governo Então Tem algumas Particularidades Dúvidas Dave Quer fazer Um comentário Dave Alô 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 Alguém Vivo Está dando um eco Agora Vamos falar Para o pessoal Da equipe Aqui Nós estamos Com uma equipe Que trabalha Só com serviço Comenta aí Como é que está sendo Trabalhar com Com esse tipo De software É diferente De vocês Que trabalhavam Antes É diferente Eu nunca tinha Trabalhado Assim E Estou aprendendo Bastante Achei bem interessante Essa ideia Principalmente Quando a gente está Aplicando agora No meio Achei bem interessante E acho Que É uma maneira De Explorar Assim Desde Aquela ideia Tradicional De ter 500 aplicações Em 500 servidores E começa a ficar Uma gestão Maluca Eu tinha Um pouco Visto Aplicações Sobre a Amazon E Tinha Dado Uma experimentadinha Nesse tipo De Maneira De fazer Software E Eu acho Que Esse é o caminho Não tem Outra Outra linha De seguir Em função De A Informática Estar num estado De Próximo A A Eletricidade Assim Que Informaticidade Seria o nome E Porque Para Aproveitar Todo esse recurso De Estourar Bem O recurso De rede Comum Evitar Desperdiço E Acho Que esse é o caminho Mesmo Agora Que eu Estou Trabalhando E é um Projeto Realmente Suntuloso Está sendo Um Desafio Bem Interessante O Alberto Está dando Uma ajuda Para O Alberto Administrador Está dando A ajuda Para a gente Na Na parte Do Pensar Esse modelo De negócio Para você Falar Com Com os Municípios Porque Cada município É diferente Do outro Cada município Vai ter Sua peculiaridade Eu estou achando Acho bastante Desafiador Ter uma Solução Dessa Nessa área Principalmente Em áreas Diferentes Por exemplo A área de educação O CEPL Como atende O governo Federal E Geralmente Outras áreas Que eu trabalhei Ah Vou trabalhar Com um sistema Um sistema Estruturante Que vai atender Uma área Que é importante Para o governo Uma área estruturante Principalmente Áreas Na área de arrecadação O governo investe Bem nessas áreas Por que investir Também numa área De educação E está levando Isso A locais Onde Primeiramente Não tem Infraestrutura E vai estar chegando A estrutura Via Teleprase Ou Fibra Depois não só Deixando A internet A web Acessivo Mas levando Sistemas Softures A esse município Que vão servir Na área de educação Para poder Ver A quantidade De alunos Ver o perfil Dos alunos Relatórios De matrícula Evasão escolar Isso a nível Nacional Ter uma Estatística Que tanto O governo Tem acesso Através Do ministério A sociedade Também A sociedade Pode Estar influenciando Isso A lei de acesso Informação Aí Fazendo isso Um padrão Onde o custo Vai ser Sei lá Dez vezes Menor Do que se fosse Isso a nível Nacional Então é uma É um exemplo Que começa Por algumas Cidades No caso Tem dezenas Envolvidas no início Agora pilotos São poucas Mas começa Com um bom Exemplo E que isso Seja espalhado E que pelo custo Pelo impacto A gente transforme Melhor um pouco Essa visão Dos serviços E chegar realmente A A O Brasil Precisa primeiro Trazer infraestrutura E não só levar A estrutura Mas também levar Como a gente A expertise do CERP É fazer software Com qualidade Com vocês Aproveitar Essa questão Da parceria Com as comunidades E estar Junto ao governo Desenhando Uma nova forma De O próprio Governo A sociedade Trazer E tornar Isso em benefício Então é Certificante De estar no CERP Trabalhando E vendo isso Essa realidade Então é um Os primeiros passos Eu acho que é importante Essa área De software Como serviço É um desafio Grande E ao mesmo tempo Que motiva É compensador Vitor Quer comentar? Tá bom Então acho que era isso pessoal Se vocês querem saber mais Sobre o Educar A gente está Migrando agora O Educar O projeto Educar Para um novo portal Do software público O portal que foi lançado Tem pouco tempo Ele está em versão beta ainda E alguns projetos Estão migrando O nosso Educar A gente como está Ele está reestruturando A comunidade dele A gente está Com o Git Sendo populado Essa semana A gente vai ter Fórum, blog Então Quem tiver interesse Em saber mais Sobre como é que está A versão CERPRO Do Educar Na verdade A versão comunidade Que a gente quer Dar essa cara A comunidade Para a versão CERPRO É só chegar lá No meu portal Software público Procurar pelo projeto Educar Que vai estar lá O nosso código É todo publicado Nossos manuais Também Então Podem ficar atentos Que tudo Tudo que for relacionado A salto Como serviço A gente vai estar Trabalhando em comunidade E Se vocês forem Empresas Que estiverem Trabalhando também Com o Educar A gente está Fomentando aí Que essa comunidade Se reestruture Para a gente começar A trabalhar em conjunto E ter um roadmap Centralizado E Vamos fazer esse Esse carinha Ser multitâneo Essa liberdade mesmo E era isso pessoal Tchau, tchau Valeu Tchau